E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o Max Payne, agora é que nossa disfarça foi pelos ares, mas vamos lá né. Nossa, já começa assim, foi o nome disso, falta de atenção. Bom, um dos irmãos já foi. Sério, sério, que eu não vou conseguir passar dessa parte, parte tão simples. Ah, então, deu muito mal né. Meu, que explosiva, não, 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 você tá errado aí, você tá errado aí. Ah, comecei bonito né, vamos dizer o contrário. Bom, botei os dois na linha de frente aí. Perfeito. É por isso que eu evito jogar o Max Payne aqui. É estressante. Chefe, tudo certo? Chefe, Joey, Virgílio. Uma carta sobre a escrivaninha chamou minha atenção. Diga para vir depressa. Não podemos esperar por ele. Chefe, vamos entrar. É o Max. Pode deixar eu explorar aqui em paz, pelo amor de Deus. O que foi que eu falei? Ah, não vai mesmo. Não vai mesmo. Falei que não ia, agora... Agora eu vou explorar. Posso? Eu só havia encontrado o Pino uma vez. O gangster dirigia todos os seus negócios através do seu braço direito, Vinicognit. Gognit era um covarde de marca maior, prestes a desistir como um bebê chorão. Ele tinha cérebro para dirigir os negócios, mas não culhões. Sempre perdia o controle e descarregava sua frustração em menores viciados e garotas de programa. O negócio V acontece no seu hotel. As palavras exatas de Jack abre aspas. Vini, você está encarregado disso, fecha aspas. Rico está vindo para avaliar. Se algo der errado, todos estarão mortos. Isso tem maior valor para você. Trate bem desse cara. Dê a ele tudo o que quiser. Não estrague tudo ou você já era os finitos. Um V significava maior segurança. Bordas nancadas e montes de capangas furiosos. Poderiam ser evidente a princípio, mas algo dentro de mim dizia isso. Rico Muerte era o típico Kaiser Sosse. História de fantasmas para manter os gorilas na linha. 313. Os finitos tinham rabiscado o número do quarto de Muerte na margem do bilhete. Vão lembrar desse nome. O Gugnit. Essa daqui eu já vi que o nego está. Está abarrotado. Não seria fácil sair. A escadaria estava trancada. E o elevador estava quebrado há uma década ou mais. Óbvio, né? Não deixaria eu sair fácil. Opa! Ainda tem ele, olha. Não tem ninguém aqui. Ah, eu vi hoje. Ah, nada. Opa! Na entrevista coletiva de hoje, o prefeito declarou que Valkyria representa uma enorme ameaça a Nova York e pediu atitudes rígidas para eliminar o problema. Na história principal de hoje, o caso Valkyria piora com o assassinato de Alex Balger, agente especial do DEA. O agente especial Balder foi baleado várias vezes a queima-roupa. O atirador foi identificado como sendo Max Payne. O cerco certamente se fechará ao redor deste criminoso fugitivo à medida que mais unidades da polícia de Nova York se mobilizarem para caçá-lo. Meus 15 minutos de fama tinham acabado de entrar pelos meus ouvidos. É, acho que alguém está tentando incriminar o Max Payne, né? Porque pelo que a gente viu, né? Alguém, vamos assim, escondendo a sua identidade, atirou no Alex. Provavelmente esse alguém deve ser da polícia. E... Como é que alguém ia saber que seria o Max, né? O Alex já estava morto. Hum? Não tem lógica, né? Prioridade está morta-no com a caulinha, né? O que é que ele estava fazendo aqui? 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 O que é que ele está fazendo aqui? Eu não te deixo em paz. Nada? E aqui? Tem alguma coisa? Não, né? Não tá. Tem na cabeça. Pô, mentira. Não, não. Lata média. Calma. Ah, é ok, né? Tem pesado assassina. Gimbra a cura. Faça tudo o que for preciso. Hã? Declarou o que Valkyria representava. Esta noite, a luta da cidade contra a Valkyria, a droga pesadelo, sofreu um duro golpe. Quando Alex Balder, agente especial do PR, foi brutalmente assassinado na estação de metrô da Rua Roscoe. Um suspeito foi visto andando pelo local momentos após os tiros terem sido disparados. E a polícia de Nova York está à procura de Max Payne, um criminoso reincidente que pode estar armado e é perigoso. E agora o tempo. A pior tempestade de inverno da história continua a cair. Continuo piorando meu filme, né? Eita. E aí, amigo? Tudo bem com você? É... Acho que não, né? Não sei nem o que eu perguntei, né? Estar aqui, ele vai ver. Acabou a massagem aí. E aí... Eu também vou conseguir... Passar pelos cantos. Tranquilo. Tá cheio de viciável aqui. Calma. Calma. Nem vem, hein? Já acertei você primeiro, hein? Preciso de uma arma mais rápida. Porque essa arma aí vai dar um tiro. E esse tempo que ela leva para dar um tiro... É aí que eu me laço. Deixa eu ver o que eu tenho. Essa daqui parece bem mais rápida, né? Vamos para essa daqui, né? Eu havia encontrado quartos de morte. Falei que era quarto de 313. Não sabia. Olha a armadilha aí. Moethe havia recebido uma carta. Ganhar... Olha só se eu fico patetando. Nossa investigação não encontrou nada que ligasse Ângelo Puntinello, líder da família Puntinello, à Valkyria. Todas as pistas levavam a Jack Lupino. A carta no quarto de Moethe estava assinada pelo próprio chefão. Era o primeiro sinal de que o chefe sabia o que estava acontecendo na sua organização. A família Puntinello o livrou do problema em que se meteu após o desastre de Chicago. Você esperava por uma chance para nos retribuir. Um dos nossos rapazes de confiança tinha o droglodita do tamanho do King Kong em seu encalço. Precisamos das suas habilidades especiais como cobertura em um assunto importante. Coletar evidências já era inútil depois de tantos tiroteios. Eu havia ultrapassado meu limite há tanto tempo que nem me lembrava mais como ele era. A música. Mas tem alguma coisa ligada aqui? Não, não é? Tem, é. O jogo meio de uma música. Ué, não vai deixar abrir não? Que chato. Opa, deixaram alguma coisa aqui, hein? Não. Acho que é só isso, né? Não. Quer dizer, só isso entre aspas, né? E agora eu tenho que ir atrás desse cara. Meu Deus, eu dei um mole desse. Eu nem imaginei que ia ter alguém no banheiro. Esse jogo é mais perigoso do que eu pensei. Agora eu estou esperto, parece. Cara, tu vai atirar em mim? De novo? Bem que ele falou que eu tinha que tomar cuidado com os viciados, né? Ah, a gente já saquei. O outro nem saiu de lá, mas é assim que eu entrava. Tem que ser esperto, né? Tem que ser esperto. Não quebra senão. Muito obrigado. Calma, não vai se matar, né? Pelo amor de Deus. Eu não queria saber o que havia acontecido. Não era uma cena de se ver. É, com certeza não é uma cena boa de se ver mesmo. Eu não sei o que significa isso, buff. Eu acho que não tem mais nada nesse quarto. Mas só nos resta, dá um jeito de sair daqui, né? Ixi, a polícia está atrás de mim. Não sei não, vai dar muito ruim agora. Consegui descer o elevador agora? Não, né? Será que é o caminho, o caminho? Não, não vem. Não vem. Pode ser ou está difícil? Não é? Então, coitado. Já sei bem. Eu te disse. Droga! Pensei que era mesmo uma bomba. Não, os russos não ousariam. Isso tinha que acontecer. Pensei que era uma bomba. Tô se divertindo, né? Tô se divertindo, né? Ah, é. Eu te conto, né? Tá, na transversal. Parece que tem mais sorte, mas é... Ó, tá vendo? Essa arma é muito lenda. Muito lenda. Sabe o que é lenda. É o impotente, mas é lenda. É o impotente. Mas é lenda. Deixa ele quieto. Ninguém. Sério. Onde? Onde? O diário pertencia a uma prostituta chamada Candy Down. A leitura faria um policial ficar envergonhado. Conversei de novo ao telefone com a bruxa misteriosa. Enviei a ela a última fita de Alfred Caolho. Se o bruxo continuasse pagando pelas fitas, no que me diz respeito, o velho poderia vir todos os dias. Ela tinha uma boa renda secundária, fazendo filmes pornô secretos dos seus clientes e vendendo-os pelo lance mais alto. Eles a teriam matado se a dose diária de V não fizesse isso antes. É... É uma chantas... Chant... Chant... Chantasi... Não. Chantagista de mão cheia. Será que eu falo chantasista, né? Chantagis. Né? Não tem nada aqui, hein? Hum... É assim que ela vai fazer o sumo secreto, né? Como é que a gente nunca percebeu isso? Mas provavelmente se percebeu, sim. Realmente é um detonante. Hum... Cheio de fita aqui, ó. Ó. Ai, ai, hein? Hum... Bom, só me resta a saída, né? Pra cá. Que saco. Opa. Calma. Dá as cara... Dá as cara... Dá as cara... Não, não. Ah, na verdade já foi, né? O bullet time tá acabando. Que bonito, né? Psst. Cambaiota aí. Show. Agora eu posso descer, né? Bom, aproveitar agora que a gente tá indo para as entrenas de Nova York, né? M.A.C.V. Tchau. 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 Tchau.